O que é materialismo histórico? O que é materialismo histórico? Do Calupinha Resumidamente, eu vou ler partes desse texto e eu vou trabalhando com vocês O materialismo histórico buscou compreender as relações entre o trabalho e a produção de bens ao longo da história O que seria isso? Primeiramente, o que é materialismo histórico mesmo? O materialismo é algo que é estudado desde a Roma Antiga, Romano-Grécia Antiga Que é você estudar os objetos, estudar a relação homem-objeto Lembre-se que o foco da sociologia, o objeto da sociologia é fatos sociais O que são os fatos sociais? É a relação sujeito-objeto E o materialismo histórico faz exatamente isso Então, para Marx, as relações entre o trabalho e a produção é a base de toda a sociedade Lembrando que Marx estava preso em um período em uma sociedade Existem estudiosos que observam a sociedade, o desenvolvimento da sociedade de outras formas Mas, como estamos falando de materialismo histórico e estamos falando de Marx Vamos nos ater a isso Porque isso é um desenvolvimento que ele teve Durante todas as obras dele Por isso que estudar Marx é tão complicado Porque a ideia dele, ela caminha de acordo com as obras dele Então, ele lá atrás responde o que é família Ele responde o que é sistema Então, ele vai evoluindo para responder o que é moeda O que é valor, o que é lucro, o que é tudo E vai chegando A grande obra dele, que é o Capital, a mais conhecida É que ele fala sobre esse trabalho E usa o materialismo histórico Lembre-se, ele não criou Ele, aspas, se apropriou E desenvolveu o materialismo histórico dialético Que a dialética também não foi ele que criou Ele desenvolveu Mas, essa teoria Teoria, método Nós utilizamos até hoje Se encaixa muito bem Porque ela abrange a complexidade da sociedade Ou seja, quando você Eu vou explicar como é que é esse método Quando você usa esse método Você consegue abarcar várias questões Quando você está estudando o seu objeto Entretanto, existem os críticos dela E críticas Mesmo que você é utilizando o material Você pode sim criticar ela Eu sempre falo que Você entendeu, de fato, um texto Um autor, uma obra, um filme, qualquer coisa Quando você vê Você gosta E você sabe criticar Mesmo você gostando muito Isso você pode aplicar para filmes, séries, por exemplo A série é ótima Porém, eu tenho crítica a tal, tal, tal coisa É a mesma coisa um livro O livro é ótimo Mas eu tenho críticas a tal, 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 coisa Porque o ato de criticar É o que nos motiva A gente continuar estudando Mas tudo bem Eu dei uma viajada, como sempre Mas voltando aqui Ele fala justamente Bem, lembre-se disso Marx determina Marx Ele, na base dele Nos estudos dele Ele observa que a sociedade É determinada pela economia Então, ele fala Que as relações entre o trabalho e a produção Lembre-se que foi um período Lembre-se que era um período Que aquela frase O trabalho dignificou o homem Era muito forte Por causa da queda do catolicismo Protestantismo e tudo mais Então, na mente dele O trabalho É que é a resposta Quer dizer, o trabalho e a produção É que é a resposta social E nele que deve ser trabalhado Aqui Essa concepção materialista Concebeu que os meios de produção São determinantes Para caracterizar a sociedade Como a gente pode traduzir isso E eu risquei aqui embaixo Deixa eu ver se tem Tem Ah, tem borrachinha Ai, que delícia Tem borracha Que chique Vamos lá Para caracterizar a sociedade O que baseia Vamos trabalhar O Brasil mesmo É um grande exemplo Nós somos os maiores produtores de soja Nós temos mais gado do que gente Aquela frase É gado demais É bem real no país Mas nós não comemos tanto Nós não comemos soja Na nossa alimentação básica Na maior parte do país E nós não comemos tanta carne assim Porque para nós carne é caro Então Que quebra é essa? Na primeira vista No materialismo histórico Não faria sentido Porque Poxa Eu não posso estudar esse pessoal Porque o que eles produzem Não é o que eles consomem Entretanto Se a gente for observar A história do país Nós sempre produzimos Coisas que não consumimos Por exemplo O Brasil Nós Nós vendíamos para o Brasil Era extremamente explorado aqui Não foi replantado Tanto que a bichinha Até quase entrou em extinção Mas Era o material que nós vendíamos Que iam para a Europa Para atingir roupa Enquanto aqui Os povos originários Não usavam roupas Usavam Lógico Tecidos e tudo mais Mas era de um outro sistema Tanto que aqui em Pernambuco Tinha até uns documentos Que não permitiam Que tivesse grandes confecções De roupas As roupas tinham que vir em Portugal Ou seja Mostra Pelo sistema Não é diretamente Mas é uma base teórica Metodológica Para você estudar Que o Brasil Mesmo não consumindo Esses itens Que ele tanto produzia E vendeu Mas a mão de obra A economia Tudo girava Para fora Não girava para dentro O que é o contrário De outros países Que o que eles mais produzem É o que eles mais consomem Como por exemplo Tofu Soja Na China É muito produzida É muito consumida Porque No dia a dia deles Eles comem soja Seja como carne Seja entre legumes Seja como queijo Que que se transformou Que é o tofu Que é o queijo de soja Seja como leite Então Tanto que eles não tomam Muito leite de vaga Eles tomam muito leite de soja Que até alguns chineses São intolerantes A lactose Do leite de vaca A lactose Do leite de vaca Mas eu estou falando assim Percebe a diferença? Então A crítica ao materialismo histórico Também está atralada A sua aplicação Você não aplica De todo jeito Você aplica Como a ciência Associares em tudo Você aplica Fazendo uma boa Análise dialética Daquele objeto Continuando aqui Eu lembro Você só tem duas praças Eu falei 300 coisas agora É que ele fala Que é determinante Para criar a sociedade Então Que característica Nós podemos dizer do Brasil Vou botar aqui do lado Não, aqui não Porque aqui é minha câmera Brasil Vou botar um Bzinho Bonitinho aqui Nós Produzimos muita Soja Contudo Nós não comemos soja Nós comemos muito Arroz Arroz E feijão Produzimos Então Só nessa observação Eu digo também Que você conhece muito O país Pela culinária dele Porque a gastronomia Fala bastante disso Que ele vai tentar Que a gastronomia Se atente A história da fome E tudo mais Porque você conhece Uma maçã Você conhece ela Profundamente Pelo que ela come Eu estou dando Esse outro exemplo Mas para falar Para o Max Observa Esses determinismos Na época dele Lembrando que na época dele Tinha o darwinismo social Na época dele Tinha uma ideia De que o mais forte É 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 que o mais forte Mas eu estou dando A ideia da soja Arroz e arroz E feijão Para a gente perceber Como que se aplica O materialismo histórico Porque realmente Ele precisa de muita Práxis Ou seja Prática Você olhar e aplicar Olhar e aplicar Porque tem muita gente Que se fecha Para estudar o materialismo histórico Mas se esquece Que a base do materialismo histórico É o empirismo É a relação Qual é a relação Ciência e o empírico Que é o conhecimento geral Não acadêmico É porque Tudo que é empírico Chega na academia Nós olhamos Nós processamos Nós sistematizamos Que é o ponto fundamental De toda ciência Que é você organizar Você ter bibliografia Você escrever sobre Você estudar sobre Você repetir Você recolher os resultados Anotar os resultados E nós levamos para a sociedade Essa é a grande relação Ciência e empirismo Ciências sociais e sociedade Ou seja Você estudar Os fenômenos sociais Saber do que eles se tratam Documentar Esses fenômenos E observar As suas aplicabilidades O bom que essas duas frases Deu muita coisa Mas vamos lá Aqui Para Max e Engels Deixa eu apagar Só esses babados aqui Porque eu fico meio nervosa Não sabia que fazia isso Estou chocada Para Max e Engels As mudanças sociais Que ocorrem na sociedade São fruto Aqui Dessa conquista material Que por sua vez Determina a situação Econômica dos indivíduos Vamos para o exemplo Uma cidade Eu lembro que quando eu era pequena Eu li um livro Pedaços de mel Era um livrinho assim Mas se falava de uma cidade Que vendia pão de mel Daqueles pão de mel Industrializados E praticamente A cidade Não, a cidade é pequena Mas praticamente A cidade toda Trabalhava por essa fábrica Então Até as relações Sociais E isso que o Pierre Reboulie vai falar Muito tempo depois Que eu acho Que ele também tem Peração de missos marxistas Sobre as relações de poder Foco também Que também é marxista Eu vou falar deles mais à frente Que eu vou trabalhar Com vocês bem legal Eu vou trabalhar Com vocês temas Então Cada tema Sim Eles falam Até essas relações Sociais Naquela vila Operária Naquela cidade Que as redondezas Eram marcadas Pelas posições Dentro da fábrica Era o chefe Era o gerente Era o encarregado E tudo mais E a gente pode ver Hoje em dia Por exemplo O que difere Um gerente De um vendedor Muitas vezes Pouquíssima coisa Do salário Mas Tem toda uma relação Se a família Do gerente Contra a família Do vendedor Entendem? E como eles falavam Muito dessa relação Natureza Em homem Como o homem Transforma a natureza Eles falavam Dessa conquista Material Material Literal Desse homem E a natureza Ou seja Quem é o proprietário Da natureza Desse pedaço Da natureza Ele fala Que é a privação De um terreno E quem utiliza Dessa natureza Apenas Aqui Continuando Que determina A situação Econômica Dos indivíduos Aqui ele só fala De economia Economia Literal Ou seja O quanto você Cresce no capitalismo À medida que você Conquista materiais Bens Que hoje Nós conseguimos Traduzir até Com adorno Sobre A conquista Social Do que você veste Eu estou adiantando Algumas coisinhas Mas para vocês Sentirem Como esse materialismo Ele é muito atual Como um método É muito bem feito Muito bem construído Tem gente que faz Mestrado e doutorado Só no materialismo histórico Para trabalhar Isso E também você leva Muita porrada Porque você vê Muita coisa sua E tudo mais Continuando Segundo o materialismo histórico As relações de produção São fundamentais Para liderenar As relações Entre as classes sociais Lembra da fábrica Que eu falei Que formam a sociedade Para Marx É o capitalismo Que produz Aqui deveria ter um que Que Produz A luta de classes Entre a burguesia Dominante E o proletariado Dominante Em sua obra O capital Marx avalia A sociedade capitalista E as diversas realidades sociais Que nelas estão inseridas E faz uma análise Crítica Sobre o sistema capitalista Vamos lá Pode ver que é só um trechinho Mas esse trechinho Falou muita coisa Segundo o materialismo histórico Essas relações de produção São fundamentais Para alinear as relações Entre as classes sociais Ou seja Voltando ao exemplo Da fábrica Num vilarejo Uma vila E tudo mais A gente pode determinar assim Quando todo mundo Trabalha no local Ou todo mundo Estudando na mesma sala Ou todo mundo Mora na mesma vizinhança Uma pessoa sai Essa pessoa está fora Desse nicho Mesmo que essa pessoa Retorne O nicho já mudou As relações já mudaram As conversas já mudaram E tiveram momentos únicos Só entre eles Então Marx fala Que o capitalismo É tão bom Que o econômico Invade o social Essa pessoa Que saiu De forma Ou por algum motivo Econômico Daquele meio Quando ela retorna Ela retorna Como ser estranha Isso a gente pode traduzir Por exemplo As pessoas que vivem A margem do capitalismo Que são o que? Moradores de rua Indígenas Ciganos São pessoas circenses Que boa parte Das pessoas circenses São ciganos O que pode ser? Como essas pessoas Vivem fora do capitalismo Elas não são vistas Elas são renegadas Elas são invisibilizadas E com isso Nossas relações sociais São baseadas apenas Em quem está dentro Do capitalismo Ou seja Os patrões E os funcionários Os donos de fábrica Os operários Os políticos Os seus votantes E por aí vai Pode perceber que Por exemplo Quando aparece Algum artista de circo Alguma coisa assim E eles conversam Nossa Vocês tem casa E não A gente mora por aí E tudo mais O pessoal fica todo chocado Por que? Você tem uma casa Você vai ter custos Você vai ter consumo E tudo mais E você entra No sistema capitalista Moradores de rua Por exemplo Que não tem bens Aspas Por assim dizer Eles vivem Uma realidade paralela Que você se até Sentir Se você dá Alguma coisa Para eles Eles vendem Eles dão Mas porque Eles apegaram Dessa coisa Do contato Do consumismo Que todo mundo E todo mundo Tem que ter tudo Não estou dizendo Que eles estão certos Estou dizendo Que eles fazem Porque para eles Eles vivem Num universo Em que O capitalismo Não é necessário Eles não estão Dentro do sistema Então o que o sistema faz? Abafa Como se eles nunca existissem Por isso que é tão complicado Políticas públicas Para esses grupos Porque esses grupos Eles não respondem Ao capital Eles não estão em diálogo Não estão em relação Então qual é o ganho Que o capitalismo tem Se assistir a essas pessoas? Entendeu? Fica aqui Aí continuando Academia É, cachê Para Marx O capitalismo produz A luta de classe Entre a burguesia E o proletariado Lembram? Tomava os meios de produção Vou explicar mais a frente Isso abre o capital Avalia a sociedade E nela são inseridas Uma análise Aqui Essa análise crítica Sobre o sistema capitalista É engraçado Mas Marx Ao mesmo tempo Que ele critica o capitalismo Ele é uma alta referência Para as pessoas Que defendem o capitalismo Porque Ele destinchou Delimitou Separou Sistematizou E organizou Cada coisa do capitalismo Claro Adelio de Mito Com a riqueza das nações Também Perfeitamente Porém Marx Teve um desenvolvimento Mais complexo da ideia Mesmo que defenda o capitalismo Ainda lê Marx Precisa defender Marx Ou defende não Lê Marx Não defende mais ler Embora não defenda Para poder compreender Como Marx soube Muito bem Explicar Cada detalhe Lembrando que o capital É um livro recomendado Pela economia Pela economia não Pela academia Que eles precisavam Que eles precisavam De um trabalho Econômico Para poder delimitar A economia Que eles estavam vivendo Que era muita informação Para eles E ele teve esse trabalho Em que ele sentou Estudou a sociedade atual Que é muito difícil Você estudar O que você está inserido E soube delimitar Maravilhosamente bem Tanto que é uma referência Duzentos anos Porque a gente passa Até a criticar A nós mesmos A nossa existência A nossos valores Até o planejamento De vida Que a gente tem Agora vamos para a influência Do materialismo histórico Para a gente poder Acelerar aqui Porque eu expliquei Rapidinho para vocês Estou sendo econômica Não tem Eu vou dar o exemplo De Vygotsky O que foi a importância De Vygotsky Imensa Muito, muito grande Eita, meu Deus Deu uma travada aqui Continua Influência do materialismo Histórico e dialético Essa parte aqui É muito importante Eu vou dar um exemplo De Vygotsky Quem não sabe O que é Vygotsky Ele foi simplesmente O percursor Do desenvolvimento Intelectual infantil Ou seja A escola para as crianças Só clicar aqui Isso A volta do Alize Vygotsky Eita Vygotsky Ele simplesmente pensou Em que? Em desenvolvimento infantil E o que é o desenvolvimento? A escola Como deve ser Para as crianças O ensino Em minha letrinha Está ficando feia Então eu vou apagar Isso aqui Eu vou marcar Só isso aqui Pronto O que a gente pode dizer Dele? É Ele desenvolveu Simplesmente O que nós Taremos de pedagogia Que é Crianças têm Cada etapa De aprendizado As crianças Têm o tempo Têm repetições Têm ensinamentos Têm os exemplos Que elas precisam Então Ele Mesmo com toda Essa importância Ele falava muito Do materialismo histórico Dialético Que ele utilizou E que ele fala Que o comportamento Do homem No interno cultural Não é só Produto da evolução biológica Ou resultado Do desenvolvimento infantil Mas também Produto do desenvolvimento Histórico Ele dá um exemplo assim Pega duas crianças Gêmeas Uma cresce num país E outra cresce no outro Um bebê Para ficar bem E ter um desenvolvimento Ele precisa ver Algumas coisas Que é Está alimentado Está higienizado E dormir bem E ter um carinho Uma fé Por alguma coisa assim Mesmo esses dois bebês Da mesma idade Serão da mesma época Do mesmo dia E tudo mais A forma que eles vão Se alimentar A forma como eles vão dormir A forma como eles vão Se higienizar Se vestir E dialogar com as pessoas Em sua volta Serão Totalmente diferentes Claro Eliminando o fator Personalidade Mas Digamos que a personalidade É igual Mas ele fala que Aí que ele usa O materialismo Essas relações Esse contato Com o mundo Essa forma Que vão descobrir O universo Será totalmente diferente Porque o comportamento Do homem Moderno cultural Não é só produto Da evolução biológica Ou seja Não é só o parto Não é só Um desenvolvimento Formulado Que é o que Está sempre limpo Alimentado E com carinho Mas também A forma como eles vão Conhecer o mundo Que língua eles vão aprender Como eles vão desenvolver O sentimento Por exemplo Em português Nós temos palavras Que desenvolvem sentimentos E não tem nenhum outro país Por exemplo Da saudade Nós sentimos saudade Que chamam de banzo Assim De falta de uma pessoa Porém a palavra saudade Ela completa um pensamento Para o materialismo histórico Usado Nas letras Esse desenvolvimento Ou seja Esse estudo Dessa palavra saudade E a relação Com a sociedade É o material Porque vamos supor Que a criança Que cresceu no Brasil Aprendeu o que é saudade E a criança Que cresceu no Canadá E não aprendeu o que é saudade Essa criança Pode até desenvolver O sentimento da saudade Mas não vai saber expressar Ou escrever um poema Uma canção Um texto Da forma que Essa criança brasileira Fizer Porque a palavra saudade Está correlacionada nisso E lógico Eu dei um exemplo Um chulo De tudo que ele utilizou Porque ele fala Da forma de sentar A forma de falar A forma de aprender O que vai aprender Que tem que ser útil Para a pessoa Então Eu estou dando um exemplo Da psicologia Que se atua na pedagogia Em vários outros cantos Mas para falar De como esse materialismo É trabalhado Na economia Obviamente Se observa as forças econômicas Se observa o tempo Se observa a política Principalmente a política De como a política Vai impactar nessa região Vai impactar em qualquer outra coisa E Por fim Eu gosto aqui Alguns pontos No materialismo histórico dialético Que próprio Marx E próprio Engels Trabalham Claro Eu estou dizendo Que aqui eles estão apontando Para a obra deles O capital Porém Nós podemos pegar esses pontos E trabalhar As outras Outras questões Outros objetivos Usando a mesma metodologia Mas vamos para o primeiro Ponto 1 Estamos aqui Cadê meu mouse? A produção dos meios Que permitem satisfazer As necessidades Humanas É condição básica Indispensável Para a existência do homem E tudo que ele possa criar O que dizemos aqui Simples O homem sempre está em busca De satisfazer as necessidades Isso o Freud já falava Vários psicanalistas já falavam Filósofos já falavam Entretanto A forma como você Satisfaz as necessidades Ou seja A produção dos meios Nós vamos produzir coisas Que nos satisfaçam Grandes pensadores Tem um autor chamado Amartya Sen Um autor Ele é um economista Que trabalhou já para a ONU Mesmo ele sendo de direita Economista de direita Ele fala que Ele bebe em Marx Nesse ponto A nossa necessidade De satisfazer A nossa necessidade De satisfazer As necessidades básicas É um mínimo Um mínimo Para você garantir Que uma sociedade Possa se produzir Ou sei Ou que Significa É só Ou sei já Se uma pessoa Está bem alimentada Bem nutrida Bem acolhida socialmente Essa pessoa vai ter coragem De investir Essa pessoa vai ter coragem De abrir o empreendedorismo Essa pessoa vai ter coragem De escrever um livro Criar uma música Sem um dançarino Sem o que ela quiser Desenvolver-se Socialmente E economicamente Porque Quando uma pessoa Entre ela Sei lá Sair de casa Para abrir uma empresa Para ser um novo Steve Jobs Ou Sair de casa Para lutar para o pão Que ela precisa comer Mais tarde Ela vai sair para comer Isso é uma necessidade Agora Quando não são Nossas necessidades Estão satisfeitas Tem o cabelo Batendo Quando nossas necessidades Estão satisfeitas Aí sim Nós podemos produzir É isso que ele trabalha Ele fala que Os trabalhadores Devem sempre Lutar Para satisfazer Suas necessidades Humanas As condições básicas De sobrevivência Porque assim Eles podem se desenvolver Agora vamos para o ponto 2 A ação De satisfazer A necessidade Inicial É E o instrumento Utilizado Para o qual Produzem As novas necessidades Vamos lá Antes do corona Nós não tínhamos Necessidade De máscara Não tínhamos Necessidade De álcool em gel Não tínhamos Tanta necessidade De várias coisas Isolamento social E tudo mais Agora Satisfazer A necessidade inicial Como nós satisfazemos É que conduz As nossas necessidades O que nós precisamos Agora Como muitos defendem Uma renda mínima Para todo mundo Porque Como nós não podemos Estar em contato Muitas de nossas Operações comerciais Necessavam de contato Que show Que é evento Que é teatro Que é comércio Agora Se nós temos Como lutar Para que todos nós Sermos bem assistidos Durante esse período Nós poderemos Então Continuar Com novas necessidades Ou seja Necessidades Que era A economia Gerar a economia Entendeu? É Um exemplo Bem grotesco Mas é uma coisa real Como uma relaciona Com o outro Primeiro eu preciso Lutar pelas minhas necessidades E depois Que eu tiver Com minhas necessidades Básicas Satisfeitas É que eu vou lutar Para as minhas Novas necessidades Ou seja As necessidades De cada um Um que precisa Necessário Para estudar O outro Para empreender O outro Para poder fazer Um hobby Alguma coisa assim Então nós vamos Então nós vamos lutando Por nós mesmos Mas primeiro Precisamos da união Para isso Nós podemos ver Também Isso muito Em políticas sociais Ou movimentos sociais Nós temos as pessoas Brancas E nós temos as pessoas Negras em luta Com as brancas Para os seus direitos Nós temos as mulheres Brancas em luta Com os homens Para os seus direitos E nós temos as mulheres Pretas E negras Ou As mulheres negras Na luta Contra as mulheres Brancas Não é contra Mas no seu espaço Com as mulheres brancas E seu espaço Com as pessoas Brancas Para ter seu espaço Até mesmo Numa luta Contra o próprio Menino negro Que tanto se agrega Isso a gente desenvolve Outras aulas Em racismo Mais ponto 3 Os homens Se reproduzem O que dá também Origem a novas necessidades Dentro de um quadro social Acompanhando a taxa De necessidades Ou seja As crianças Se os homens Se reproduzem Se a sociedade cresce Eu tenho que pensar Além de mim Eu tenho que pensar No futuro proletariado Que vai chegar Ou seja Escola Cresce Vacina Necessidades Que as crianças necessitam Principalmente cuidado Marx Ele não falou Sobre a pessoa Que fica em casa Cuidando do outro Muitas vezes é necessário Que tenha uma claveção Em casa Cuidando do outro E outros países Não tem Os casais se organizam Tem uma flexibilidade E tudo mais Mas no Brasil Careceu muito Até hoje Carece muito Porque até hoje Nós não Remuneramos Donas de casa Nós não observamos Atividade caseira Como atividade Como outra É apenas um Não tem nada pra fazer Mas eles falam isso Muito por cima Que há necessidade De pensar No futuro A longo prazo Como cuidar De todos nós Tá vendo que A ideia Tá desenvolvendo E por último Consequentemente Deve-se estudar E elaborar A história dos homens Em distrita correlação Com a história da indústria E das trocas Ou seja O proletariado Falar a sua própria história Por que o facebook Twitter Tinder Whatsapp TikTok Tudo mais Fizeram tanto sucesso Porque o proletariado Está agora contando Suas próprias histórias Não é mais O vencedor Que conta O rei Que conta O padre Que conta Somos nós Para nós mesmos Ou seja Alguém Conta E a gente Crê E a gente Crê Que alguém Conta A nós Por isso Que as redes Sociais Tá vendo Que o meu cara Vem 200 Há 200 anos Atrás Estava no início Do jornal E tá colando Agora Nossa necessidade De elaborar A história De contar A história De nos contar Como reais Veio disso Da nossa necessidade Clara E exclusiva Do materialismo Histórico E dialético De existirmos Ou seja Nós pegarmos Nós mesmos E nós Trabalharmos Entre nós Entendeu Eu vou botar isso No moral E eu vou botar Um questionariozinho Para vocês fazerem Já tem lá E eu quero Muitas dúvidas Eu quero um debate Muito bom Sobre isso Porque Muita coisa vai cair É isso Não tanto Perguntando O que é materialismo Histórico Mas como nós Usarmos O materialismo Histórico Para poder Responder Perguntas Até não Perguntas de história De geografia De português Não digo Toda de física Mas a gente pode Tentar E a aula De serra Por aqui E um cheiro Tchau 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 Tchau